Eu vou mostrar esse box né, fazer, eu paguei R$25,00, então foi o valor, aqui R$150,00 você paga. Olha, tá ali o disco que eu vou mostrar. Vocês vão ver que papel não é, quando tem aqui, é melhor. O disco lá, tem os olhos né, os olhos do lado, tem a deletada, a indignavação, os discos. Eu só consegui não explodir, no ano passado, R$26,00, R$25,00, por um box, 60 e pouco, não é? É muito, tá, tá, calado. E, como o vídeo que eu tava mostrando deu certo, bom, aí o box aqui, deveria abrir o box. Se vocês veem, eu... Ah, uma que é linguas, aí você pode escrever, se quiser me encolver para o inglês, é o episódio. Se você quiser assistir esse episódio aqui. É o... Teore, teore, pôr, pôr, no can형 que é essa. aqui ó você vê como que é episódio tem então você pode se quiser assistir episódio cara você pode ó então estão vendo é interessante eu só vou aqui no menu a gente tem a especial né que é a gente é como como que você goste de assistir a gente tem uma sabedetada na coisa do diretor um companheiro antes de ver muito o cara eu adoro eu adoro aí tá é ó o art né E aí e aí e e e é só que eu postei como é minha né direto atual você vê pessoal é muito legal tanto que eu tava aqui mas é muito interessante agora então se quiser que assistir aqui é o que é uma diretada ai explicando né sobre a ideia aqui acho que não lembro que é ai eu acho que mostrando efeitos especiais da série né acho que é isso aqui mesmo é 32 minutos e tanto aqui também acho que é uma série deletada tem o box que eu tenho ai então é isso né deixa o like opa eu consegui no meu